e hoje eu quero falar dessa suculentas em que olha que lindinha vendo você quer uma cápsula ovata tem a hobbit e tem a golo a golo ela é mais abertinha né um pouco mais aberta do que essa folha aqui vocês podem ver que ela tá pouquinho queimada de sol né e essa aqui é hobbit porque ela tem a orelhinha mais fechadinha essa suculenta ela é uma suculenta muito muito fácil de cuidar e por ela ser tão fácil de cuidar tão simples o cultivo a gente às vezes acaba ela acaba ficando se tornando difícil de cultivo porque por ser tão simples olha a terra tá seca tá vendo eu deixo eu apanhei bastante ela ainda está se recuperando vocês podem ver que tá sem pigmentação tá vendo isso aqui é excesso de luminosidade ela tá sem pigmentação essa aqui então coitada a situação dessa aqui dessa folhinha então isso aqui é excesso eu apanhei muito olha isso como que ela tá maltratada eu apanhei muito para entender até que eu disse isso aqui tudo tá vendo esses pedacinhos pequenininhos tudo são novas folhinhas nascendo ó que são tudo nascendo de novo eu apanhei o que acontece com essa planta essa planta aqui ela fica na minha janela na cozinha e ela pega sol eu molho ela mas assim igual agora agora tá na hora de molhar porque a terra tá completamente seca ó completamente seca desculpa gente eu tô numa sinusite maravilhosa graças a deus tanta gente queria ter um nariz batendo sinusite não tem né eu tenho nariz e tem a sinusite graças a deus então ela é bem carnuda a gente pode ver que ela é bem carnuda e eu queria molhar sempre eu sou o tipo de pessoa que eu devia ter planta aquática na verdade e minha mãe não é capaz de eu matar fogada já falei isso algumas vezes mas aí o que que eu fiz eu passei a esquecê-la a deixar ela pra lá passei a deixar ela pra lá e aí molho quando eu vejo que a terra tá muito seca tá rachando tá igual lá no deserto eu molho essa plantinha e ela é muito fácil no cultivo a suculenta é isso é você esquecer que ela tá ali esquecer no bom sentido não é abandonar deixar ela morrer mas o excesso de cuidado também mata as suculentas vou mostrar pra vocês uma outra que eu tenho aqui essa aqui é uma outra ela é pendente tá vendo minha sogra que trouxe da roça achou bonitinha ai eu quero levar pra casa mas ela não tem ela não tem terra na casa dela e eu trouxe uma muda assim ó só isso aqui que eu trouxe e hoje olha como é que ela tá linda tá vendo essa muda aqui é da minha sogra ela não tem terra mas ela quis trazer aí eu cuido pra ela e olha só quantas mudas saindo aqui não consigo lembrar o nome dessa suculenta aqui de jeito nenhum ela é menos carnuda a rega dela não pode ser idêntica a outra que é muito mais carnudinha né então essa aqui eu molho com um pouco mais de frequência ainda mais aqui na região que eu moro venta muito na minha casa então rápido rápido seca olha que toceirinha coisa mais linda é uma pendente então a gente tem que se atentar ó aqui eu consigo mostrar melhor pra vocês a gente tem que se atentar e ela fica ali ela toma sol ela não toma chuva mas ela toma sol também pode olhar ó também tá com a terrinha sequinha eu espero secar pra poder molhar por quê? porque eu tenho certeza que ela tá precisando de hidratação o vaso tá vendo ele é comprido então às vezes aqui por cima tá já tá seco mas aqui no fundo tá úmido aí a raiz a planta começa a morrer nossa mas a terra tava seca eu molhei e a planta tá morrendo tô deixando a terra secar e mesmo assim tá morrendo por quê? porque às vezes a umidade tá toda aqui no fundo esse vaso ele é bem furado eu gosto de suculenta no vasinho de plástico as minhas orquídeas eu não consegui me adaptar tem raiz saindo aqui tá gente as minhas orquídeas eu não consegui me adaptar no vaso de plástico porém as suculentas eu consigo muito bem deixar elas desenvolverem no vasinho de plástico tá vendo? eu vou mostrar pra vocês as minhas onze horas como eu disse ela fica na minha janela que é a janela as minhas onze horas essa aqui é uma essa é outra essa aqui eu eu arranquei um galho desse tamanho assim ali no meio da rua coloquei aqui e fica tá vendo? essa daqui eu também eu encatei no meio da rua essa aqui floresce o tempo inteiro e eu quero mostrar uma coisinha especial pra vocês vou dar uma olha só quanta flor tá vendo? quanta flor eu vou dar uma dica pra vocês quando vocês quando vocês verem que a folhinha tá murchinha aí vocês regam porque é mais fácil matar a suculenta pelo excesso do que pela falta dela falta de água na verdade né então olha tá vendo? também tá seco também tá seco tá na hora de regar e essa daqui essa é da minha vizinha que também tava muitíssimo debilitada aqui vocês podem ver que ela tá mais bonitinha tá mais gordinha aqui já tá saindo mais um outro pendãozinho ela tava muito debilitada tinha só um tanto nem um tanto desse aqui tinha nem um tanto desse tinha aí agora a gente já pode ver e aqui tem substenho tem adubação própria pra isso aqui mas eu não tenho muito lugar de guardar então o que que eu faço? eu prefiro utilizar um adubo que eu consigo usar em tudo que é o caso vou repetir porque eu tenho que falar que é o caso do ceacrop e do remitsu então eu uso remitsu e ceacrop em tudo aqui em casa o que não é alimento que for só planta eu uso aqui em casa essa aqui é uma calanchoe ou muitos conhecem como calandiva tá plantada no chão mas tá florindo tá vendo? ainda tem botões olha pra abrir então você tem uma planta uma suculenta aí evita de ficar molhando demais sabe? porque suculenta não é muito fã de muito muita água muita umidade de ficar ensopada ela gosta de passar por uns estresses hídricos até mesmo porque o estresse hídrico faz com que ela se reinvente com que ela saia flores gente toda planta sai flor eu ainda não consegui sair nenhuma ver nenhuma flor das minhas suculentas mas assim que eu conseguir pode deixar que eu mostro pra vocês e esse é o vídeo de hoje a 되고 tchau Obrigado.